A Uber anunciou um investimento de um bilhão de reais na sua operação de tecnologia aqui no Brasil. Esse aporte vai ser distribuído ao longo dos próximos cinco anos com o foco na ampliação do Tech Center da empresa aqui em São Paulo. Com isso, a Uber planeja expandir de cerca de 300 funcionários que ela tem hoje para 500 funcionários. Durante o evento em que a empresa fez o comunicado desse investimento, a companhia também revelou um novo serviço que vai atuar aqui no Brasil. O Uber Health, Uber Saúde, marca a entrada da empresa no setor de saúde aqui no país. Segundo uma executiva da Uber, a ferramenta é voltada para empresas da área da saúde. Ela oferece transporte, entrega de itens essenciais para pacientes, dando suporte sem que ele precise, por exemplo, ir a farmácias, hospitais ou até ambulatórios. Esse serviço já opera no Reino Unido e nos Estados Unidos.